Fui lá no camelo, vou comprar a pochete Cheguei no vendedor e falei o seguinte Ô doido, quanto custa essa pochete? R$50,00 Aí eu falei pra ele R$50,00 só pra carregar a fita magnética? Aí ele falou Que que é essa que a gente vai dar essa pochete? Carregar a pochete? Ah, vai ver na fita Aí eu falei pra ele Meu irmão, hoje de manhã